ORAÇÃO DA NOVENDA Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de vossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo que necessitamos. Ó Santa Teresa, fazem-nos fiéis a nossa oração da manhã e da noite e a transformar em oração o cumprimento de nossas tarefas de cada dia. Que a oração seja para vós a porta de nossa conversão e santificação, a chave de ouro que nos abrirá as portas do céu. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nono dia da novena é sempre um momento de gratidão, de agradecimento, um momento de dizer obrigado. Momento de dizer obrigado a você que reza conosco, a você que sempre deixa o seu comentário. Existem pessoas que já nos acompanham há mais de um ano. Existem pessoas que acompanham as nossas lives. Existem pessoas que nos ajudam com os comentários, com as sugestões. Tem pessoas que nos ajudam de diferentes formas. Muito obrigado a você também que já nos ajudou alguma vez, ou que nos ajuda financeiramente. Quando o padre fala, por exemplo, em contribuição financeira, raramente você vai ouvir isso, talvez é um gesto de gratidão para alguns. Algumas pessoas vão pensar assim, eu já fui ajudado, eu já fui ajudada, quero também colaborar de alguma forma. Ótimo. Não tire da boca dos seus filhos. Se você estiver desempregado, não ajude. Se você estiver com dificuldade, não ajude. Ou ajude com o mínimo possível. Então é uma forma, talvez, de você ser grato. Mas do fundo do coração, não é jogo de palavras, não. A melhor forma de você ser grato, a melhor forma de você agradecer, se esses vídeos ajudam na sua vida, é colocando-os em prática. É vivendo-os no seu cotidiano. Querido irmão, querida irmã, a Igreja Católica é belíssima. Nós vimos a história de Santa Teresa d'Ávila. Mudou, transformou o mundo. Santa Teresa conheceu São João da Cruz e ela dizia, Eu vou reformar o Carmelo, mas eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para me ajudar. E aí Deus enviou João da Cruz, um padre com poucos meses de sacerdócio. E Santa Teresa, corajosa, saiu fundando conventos no país todo. Tem uma fundação, e aqui está o título do dia de hoje, além da gratidão, poucos amigos. Parece até estranho. Santa Teresa, ela disse assim, Eu vou, com a graça de Deus, fundar conventos. E ela recebeu um chamado, um convite para fundar o convento de Sevilha. Sevilha é uma das grandes cidades da Espanha. E aí já estava com a viagem toda organizada. Tinha uma carruagem, as irmãs iam juntas, saíram à noite. E aí quando elas chegaram, a missa talvez era 8, 9 da manhã, na igreja principal, seria dia de Pentecostes. Quando chegou, no momento de atravessar a ponte, tinha uma ponte para atravessar no caminho. Era o momento de atravessar a ponte, a ponte estava fechada. E aí disseram que aquele homem que cuidava da ponte não podia ser acordado, que ele iria abrir a ponte, sabe aquelas pontes que sobem, descem assim. Então a ponte estava levantada para passar os navios, os barcos. E aquela ponte ia baixar de novo só de manhã. Passaram a noite na carruagem, esperando abrir a ponte. E depois chegou de manhã muito sol. Quando estavam próximos da igreja, e uma ponte muito apertada, tiveram que praticamente cortar um pedaço da carruagem. Quando chegaram na igreja, o povo todo já dentro da igreja, as irmãs passaram naquele calor. Irmãs de clausura, não queriam ser vistas pelas pessoas. Passaram pelo calor no meio de todo mundo, ficaram no meio do povo, chegaram atrasadas na missa. E Santa Teresa, ela disse algo assim para Jesus, meio brincando, meio sério. Senhor, hoje eu posso entender porque que o Senhor tem poucos amigos. Fazendo tudo para Deus, ajudando a Deus, mas nem por isso as coisas caminhavam conforme ela queria na vida dela. Por quê? Porque Deus não quer fazer a nossa vontade, Ele quer nos santificar. Deus não quer te satisfazer, Deus quer te fortalecer. O objetivo de Deus é nos fazer pessoas maduras. Então os desafios, as dificuldades, nos fortalecem. Novamente outra frase do Papa Bento XVI. Eu cito muito o Papa Bento XVI porque eu estou lendo, fazendo um doutorado no Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI diz que a maturidade da vida cristã é glorificar a Deus nos sofrimentos. A maturidade da vida cristã é glorificar a Deus nos sofrimentos. Quando tudo dá certo, qualquer um acredita em Cristo. Agora, glorificar nos momentos de dificuldade é um sinal de maturidade na fé. Pode ficar chateado, pode até brigar com Deus, mas tenha certeza, Ele não te abandona. Deus está conosco. Deus está conosco. Por intercessão dessa amiga que nós ganhamos nesses nove dias. Que Deus Todo-Poderoso lhe abençoe e lhe proteja. Por intercessão de Santa Teresa da Ávila, receba a bênção, a proteção de Deus e continue nos acompanhando nas nossas novenas e conteúdos de evangelização. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou recomeçar a minha história de amor com o meu Deus. Vou reconstruir os altares que demolí, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a Sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de Ti. Matar a saudade e reassumir o Teu plano em mim. Jesus, para sempre estará aqui. A Tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer, Jesus, para sempre estará aqui. Vou recomeçar a minha história de amor com o meu Deus. Vou reconstruir os altares que demolí, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a Sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de Ti. Matar a saudade e reassumir o Teu plano em mim. A Tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer, Jesus, para sempre estará aqui. A Tua graça me basta para ir além, ser o que sou e permanecer, Jesus, para sempre estará aqui. E me aproximar de Ti, matar a saudade e reassumir o Teu plano em mim. Jesus, para sempre estará aqui. Jesus, para sempre estará aqui. Amém. Amém.